Vamos mudar aqui pra três já, vamos mudar aqui pra três. O meu querido Anderson, lá da Casa das Cores, Cristiano, perdão, bate aqui meu querido. Ó, o Cristiano, lá da, o gerente da Casa das Cores, já está chegando aqui, olha só que bonito, olha a logo da Casa das Cores. Ah, porque é o seguinte, hoje é um dia muito especial, né meu querido? Com certeza, sem dúvida nenhuma, pra mim, bom dia a todos, né? Pra mim é uma satisfação estar aqui representando hoje a Casa das Cores e o Velotex, que é o mesmo grupo, né, e pra homenagear o dia do pintor, né? Hoje é dia 18 de outubro, então sem dúvida nenhuma, pra mim é uma satisfação imensa estar representando a Casa das Cores, né? E a gente não poderia deixar passar em branco essa data tão especial, né? Olha, não só não poderia, na três, isso, não poderia deixar passar em branco, como hoje nós preparamos uma surpresa pra você, amigo telespectador, independente, né, Cristiano, se é pintor, se não é, se é profissional, ou se é só aquele trabalhador de final de semana, né, só tem como um hobby. Com certeza. Nós preparamos um presente. Exatamente, a Casa das Cores aqui vem presentear, né, nós vamos fazer um sorteio através do Facebook, né, e a gente trouxe aqui um kit super especial que vem acompanhado de vários prêmios aqui pra não deixar passar em branco, né? Afinal de contas, vocês profissionais trazem alegria de muitos clientes, né, afinal de contas é a realização de um sonho, não é verdade? Não, eu vou fazer o seguinte, eu posso dar uma olhada? Pode, tem vontade. Posso dar uma pulsada aqui que eu sou curioso. Eu vou virar, eu vou abrir. Pode virar, pode virar. Então vamos lá, kitzinho vem com o rolo de lã, a três mesmo, Luqueta. Aqui, ó, o rolo de lã, né, o rolo de lã, gente, é mais usado pra pintar parede com tinta base d'água, né? Isso, base d'água, exatamente. Tá vendo? Mas, manjo, eu conheço pouco. Aí tem um bonézão da hora aqui, Casa das Cores. Opa, tem roupa também, tem uma camiseta da hora, show de bola. Para por aí não, tem mais ainda. Tem isso aqui que eu também, aí já pegou pesado, que é um teste fácil. Exatamente. É um mini rolo. Isso, exatamente. O cliente que tem dúvida, né, ele vai fazer o teste na parede e após a definição da cor, consegue fazer a tinta grande. Aqui coloca a tinta nesse... É, literalmente, funciona como se fosse um do gaste mesmo. A tinta aqui dentro, é só apertar e fazer a aplicação. Olha, que demais, que legal. Tá tudo muito moderno hoje em dia, né? Hoje em dia é muito moderno. E tem também aqui, deixa eu ver, tem mais coisas. Chaveiro da hora, bacana, que tem uma espátulazinha aqui. Isso, ela abre galãozinho de tinta, né? Aham, para abrir o galão de tinta. Tem gente que vai usar isso aqui para abrir a garrafa. Também. É dois em um. É ou não é? É o dois em um. E tem também aqui um reparo para madeiras, que legal. Olha, tem bastante coisa. É o seguinte, eu dei uma intimada no Cristiano, falei assim, não, mas acho que um kit não vai dar, porque é muita gente que assiste, tem muito telespectador e um só não vai dar, né? Não vai dar. Quanto você trouxe? Eu trouxe cinco kits, né, que vão ser sorteados. Cinco kits, oferecimento aqui, Casa das Cores. Para você concorrer a esse kit aqui, ó, é só comentar e compartilhar. Todo mundo já está fazendo isso porque está participando da nossa brincadeira, desafio do Artista Misterioso. Então, todo mundo que estiver lá na live, compartilhando, também, além de participar do nosso desafio do Artista Misterioso, vai concorrer também a um dos kits, Casa das Cores, que fica na Casa das Cores, que é situado na Capitão Lito Mancini, número 65. Quase ao lado da Comercial São Paulo, é bem prático. Então, faz o seguinte, quando você for lá, faz o seguinte, conversa com o Cristiano, fala, ó, Cristiano, eu assisti no TVC, o Rude falou que tem desconto especial porque eu sou telespectador. Ela não é? É isso mesmo. Então, faz o seguinte, vai lá e busca esse camarada bem aqui. Agora, Matheusinho, Matheusinho. Não, Matheusinho não, Lucas, Lucas. Mostra, fecha na 1 aqui, pra quem tá em casa, marcar esse rostinho aí, hein? Esse é o Cristiano, lá da Casa das Cores, gerentão, xerifão, é ele que manda no negócio, hein? Exatamente. É ele que dá a canetada. Então, desconto especial é com esse camarada aí, hein? Marca esse rosto. Ó o compromisso, hein? Olha aí, nascada que eu te coloquei. Não, eu faço questão. Pra mim, a minha profissão é que eu amo de paixão. Então, pode ir lá, conversa com o Cristiano. Você vai ser muito bem atendido e chora, chora um descontinho na hora de pagar, porque sempre dá pra negociar, né? Com certeza. Casa das Cores, hoje, a maior rede de loja do estado, tem super ofertas, novidades, fóruns de pagamento facilitada. Então, sem sombra de dúvida, com certeza você vai ficar super satisfeito. Conversa com o Cristiano. Fala que assistiu aqui no TVC. Meu querido, obrigado pela sua presença aqui, viu? Um abraço pra toda a família Casa das Cores. Eu agradeço. E venham sempre o que quiser. Com certeza. Tá bom? Valeu, tamo junto. Até mais.